Nós precisamos ampliar os diálogos entre a educação permanente e a educação popular não apenas para falar da participação, mas para falar da educação, para falar da organização dos serviços para falar da organização da rede, para falar da organização do próprio sistema único de saúde porque não é exatamente a gente reificar o lugar de que o controle é sempre legal e ele sempre representa genuinamente os interesses da população, porque a gente já sabe que isso não é verdade a gente já sabe que o desejo de muitos conselheiros de saúde é substituir a prática de gestão que saem, inclusive, usando as mesmas lógicas a gente já sabe que este lugar muitas vezes ficou cristalizado e talvez problematizar o lugar do controle social seja importante também mas eu digo que é importante, então, produzir esses diálogos criar espaços de produção desses diálogos ou seja, colocar a educação permanente como um exercício de gestão como um exercício de aprendizagem, como um dispositivo efetivamente